Fala galera, aqui quem está falando com vocês é Jovem Games, trazendo aqui para vocês mais um vídeo, uma possível nova série aqui no canal da Kairosoft, chamada Poket League Story 2, eu não vou trazer o 1 além do mais, porque o 2 é bem melhor que o 1, eu não me interessei muito pelo 1, me interessei mais pelo 2, então, bom, vamos começar aqui, eu já dei uma jogada só para saber como é que era o jogo, mas vamos iniciar aqui o new game, sei lá, aqui a gente bota o nome do time, vamos botar shortcraft, vamos botar aqui o nome do time, short name, deixa eu ver aqui, eu não vou botar nada, shortcraft, pronto, aqui a gente escolhe a camisa, o jogo, eu sempre procuro escolher a camisa preta, porque se você começa com a camisa preta, você começa no hardcore, verde normal, vermelha fácil, pink fácil, amarelo fácil, rosa fácil, light blue fácil, blue fácil e black hardcore, aqui para ver como será o capitão do time, no caso eu, então, vamos ver aqui as características, ver qual é o melhor, vamos ver aqui, o jogo ele atua os 8 dias, por isso que eu decidi trazer uma série, porque estava dando uns bugs no meu celular, bom, esse carinha aqui, aqui, deixa eu ver, aqui, aqui, vai ser capitão, ou o goleiro, eu sei né mano, vou deixar ele de atacante, Vamos deixar isso mesmo Botar a estamina 1 Força é importante Força é importante Chute também é importante Speed também é importante Estamina também Também é importante Eu gosto desse jogo principalmente por ele ser um dos únicos jogos da Kairosoft E tem como você criar o seu próprio personagem E isso é uma coisa muito da hora O segredo desse jogo aqui é você botar em tudo Deixar os personagens meio que perfeito Mas o melhor é você botar em Kiki Em Speed Em Tete Eu acho que eu vou botar em Speed também Então Acho que essa coisa aqui é o nome O nome Queria deixar ele falar Joveni Vou botar aqui tudo Games Ah meu Que é louco Vou tirar aqui Vou botar aqui só Joveni mesmo Porque nós é vida louca Vou botar aqui Joveni E então Vamos criar E eu não botei nada No lugar de goleiro Para pegar a bola com a mão Porque eu não quero ser goleiro E não vale a mínima pena É Como treinar isso Aqui Joveni É Não Então É isso Eu vou botar G Joveni Games Para ficar Joveni G Então Vamos aplicar Let's go Então Vamos começar Com o nosso primeiro time Aqui já vem a nossa propaganda Aqui vem essa menina explicando Esse aqui é o nosso campo Beleza Esse aqui é o capitão E de começo a gente começa com dois times Caso um esteja cansado A gente tenha outro time Eu não acho que é muito bom Porque deveríamos treinar Somente os melhores Para isso Então Aqui já tem como contratar Contratar uns players De atacante Tem esse cara aqui Que para tentar Ou vamos tentar Contratar ele Ele é um cara muito bom Nossa Foi lá Foi isso A música Será melhor para contratar ele Eu vou contratar Mais um mal Atos de gás Ah não Mais dois mil Eu não gastei tudo isso à toa Eu vou contratar esse cara Contratar 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 mesmo Esse cara Vamos nessa Contratando esse cara aqui O time já pode ficar mais forte Nunca pode De nada O que é A qualidade Ele é um Doberto Atos Nesta Mestre Inse O que é Madre Me As Se A Preen De nada Um Parque Kalim Aqui o Ne É O 邪 Ver Deixa eu ver Deixa eu ver Summers S.H.I.E.L.D. R.I.E.L.D. 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 Vou demitir Vou demitir Porque de começo eu queria deixar Deixa eu ver quanto tempo de vídeo já tem 6 minutos O outro capitão é o Hutch Ele é bom Deixa eu ver Cooler Vou tirar essa Cooler No final do jogo todo mundo que nós tem emitidos eles voltam 10 vezes mais forte Mas não vale nem a pena deita com tanta raiz Porque eles não vão mais aceitar Deixa eu ver o Summers Vou fazer aqui 9 vezes Lincoln Wharton 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 é ruim hein Tem que demitir aí Então pode deixar No próximo jogo Uma coisa boa Deixa eu ver Tem que ter alguém aqui que seja ruim Que seja meio que a falha No último time Acho que esse alto Pronto, demitiu Agora a gente vai no time A gente vai ver A gente vai ver Os players Aqui tá Os caras me tiraram de atacante mano É louco Aí aqui tá a formação Tem várias Tem várias formações Mas vamos deixar Mas vamos deixar nessa aqui Que essa daqui é mais para a defensiva Vamos deixar normal Vamos ver se nós já conseguimos fazer um jogo Não, não conseguimos fazer nenhum jogo ainda E esse treinador ele quer treinar só um mano Tem que treinar todo mundo velho Tem que treinar todo mundo velho Aí eles vão treinando Eles vão upando Melhorando Ficando mais rápido Vamos ver se já conseguimos Já conseguimos Vamos fazer aqui O primeiro jogo Contra o outro clube Que é esse Que é esse clube Então vamos nessa Vamos esperar Chega a hora E nós já começamos Gastando muito dinheiro Para contratar O Summers Eu acho que é assim Que se pronuncia o nome dele Apesar de eu não saber muito bem Mas é só isso Então Eu não sei que eu deixo a tela assim Ou aqui Mas eu vou deixar aqui O meu nome dele O meu nome dele No bagulho do público Mas vamos nessa Vamos ver o time adversário A formação deles é Essa Não Vamos deixar essa formação aqui Óbvio O meu nome dele O meu nome dele O meu nome dele Tá começando Calma Calma Que tá ensinando Que bagulho É Vamos nessa Eita Eita Pegaram a bola Vamos nessa Não Tô parecendo um narrador aqui De futebol Quer saber eu deixar o jogo livre Sem mexer Tô parecendo um Um narrador de futebol mesmo Falando aqui sobre o jogo Nossa Mano do céu Hein mano Caralho Pensei em contratar esse cara aqui Seria bom hein mano Mas o cara é mal ruim Ai 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 Poxa Poxa Pelo amor hein Pelo amor Cara Eu não consigo Eu tinha muito ruim Será que Que eu Olha eu peguei a bola hein Eita Será que hoje Nós conseguimos fazer um gol Ou eles fazem um gol hoje Nós já começamos com um time de cor preta Então vai serra muito hardcore essa série Então não digam que eu sou ruim porque eu sou bom É que essa série Nós começamos o hardcore já Eita Cê é louco Não Não deixa não Porra Porra Mano Porra Caramba Mano Os caras já fizeram um gol Já 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 deixamos uns caras cansados Então Vamos mudar a formação Essa formação aqui É esse na hora da hora Vamos deixar normal Então Vamos nessa Como parece os atacantes do time dele Os atacantes estão cansados E Eles estão usando muito stamina Por isso que eu Procurei deixar bastante stamina junto com os outros atributos com o nosso personagem É Pois é Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Oh Caralho Porra Caralho Vamos Deixa eu ver quanto tempo de vídeo já tem aqui Gravando tem 11% O espaço está acabando esse amor Acho que não vai dar pra fazer o vídeo em mano De qualquer forma eu vou Ó Por isso que stamina é muito importante Ó Metade do time inteiro já está sem estamina Já estou ficando cansado E eu que sou um gordo safado Também fico sem estamina Óbvio que não no jogo né Nossa mano O Summers Arebentou no segundo tempo Agora Assim que terminarmos esse jogo aqui Eu vou fazer Algumas mudanças É óbvio Porque Até mais que claro Que nós vamos ganhar Porque até agora Não vi nenhum personagem Do nosso time É Sem estamina Agora vamos É pra eu fazer o gol vai Não Meu filho Não passa pro Summers Véi Man do céu Véi O Summers não Vamos continuar aqui Senão não consigo salvar o vídeo Tô com muito pouco espaço Terminou Vamos ver Nossa Véi Ganhamos de 3 a 1 É uma Partida boa De começo Os caras vão ganhando presente de fãs Nisso Eles vão um pano De level A gente pode ter conquistado um patrocinador De hora Ganhamos um troféu Agora No público A cada 5 jogos Eles vão Ser treinados rigorosamente E os XP deles vão aumentar muito Nesse caso eles estão ganhando 200 XP Logo logo eles vão ganhar Sei lá É 3 minutos de XP 500 De XP Agora é uns mini games Que a gente tem que acertar Nossa Tá bem mais rápido do que antes É uma porra de um livro Vamo nesse aqui De curiosidade Pra ver o que que é Vamo nessa Ou Ficou indo errado hein Caramba mano Caramba Bom Mas foi uma Uma grande causa A gente ter Ó Ganhamos mais um troféu A gente ter Trazido o Summers pro nosso time A gente ter Ganhado Ganhado aquela partida Que aquela partida Eu tenho quase que certeza Que se tivesse com um time antigo E sem o Summers A gente não conseguiria ganhar Aquela partida Porque de começo Todo mundo perde aquela partida Já que eu já comecei É Meio que manjando Já zerei um pouco da partida Aqui Galera A gente já Conseguiu uma candidata Dois candidatos Pra poder Pra poder ser nossos patrocinadores Aqui a gente vê o sorteo Que nós ganhamos Aqui é o Deixa eu ver se é aqui Tá aqui Aí a gente vai E Tenta fazer isso com essa mulher Seja o nosso patrocinador Praticamente depois de cada jogo Os patrocinadores vão dar Sei lá Quinze de grana Tem horas que eles vão dar até Mil de grana Bem lá Pro finalzinho do jogo Eles vão dar mil de grana É Nessa hora Quando eles foram assim Mas Esses patrocinadores aqui normalmente Eles são bons viu Ali apareceu Mas eu tirei muito rápido Que Que Como é que é mano? Tô bugando Eles Por tanto dinheiro que eles vão dar Percebe que aqui Pra conquistar eles Que eu nem vim falar com nós É muito fácil conquistar eles Inclusive Que eles Vieram Que eles vieram Falar com a gente Não nós Que vieram falar com eles Aqui ó Falou esse cara vai dar É Duas contratos E bônus de Oitenta E três É G Que é o dinheiro Que tá ali no campo da tela Bom galera Eu acho que é isso A gente já ganhou bastante dinheiro Três mil Basicamente De patrocinadores E negócios Agora praticamente Ele vai deixar o produto Ele na camisa E é isso Acho que já dá pra construir Alguma coisa aqui Deixa eu ver O que dá Shopping Estacionamento Vou construir Isso Aqui praticamente Que isso aqui vai deixar Vem cá 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 Obrigado.